São 60 anos de muito trabalho, de todos que trouxeram a FETAESP até aqui, beneficiando a agricultura familiar, os trabalhadores, isso é louvável. Uma entidade que chega aos 60 anos, chega com muita força, com muitas demandas e com muitos resultados também. É importante o trabalho que eles realizam a todos os produtores do país.